Mas eu tenho uma visão O Hideo Kojima falou isso? Falou, eu quero fazer o jogo Que eu sempre quis fazer Os caras falaram assim, não, beleza A gente vai fazer o jogo que você quer fazer Porque você já fez dois jogos que a gente não dava nada E vendeu tudo Tipo, não tem Mas eles deram dois jogos com orçamento baixo Sim, sim Um jogo foi ridículo, o outro foi um pouquinho melhor E vendeu tudo Tudo que você não vendeu Mas será que não era por causa da tecnologia da época Que era mais barato O dólar que estava mais barato Quando que foi lançado o Metal Gear Solid 1? 1987 Então, em 87 era tudo mais fácil E ridículo pra fazer, não tinha dificuldade Não, claro que tinha Comparado com o Q3 que você estava falando Quer ver um exemplo? Tô gravando aqui, nosso podcast começou já Depois eu faço a entrada Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Quando saiu o Metal Gear 1 Não existia jogo Stealth Ah, daí foi uma novidade Não existia Não existia Todo jogo, você entrava no lugar Você atirava em tudo que existia Ou você batia em tudo que existia Certo Quando ele fez o Metal Gear 1 Ele fez um jogo que ia contra a maré Ah E vendeu tudo Tudo As 300 Não sei quantos copies que ele tinha Mas vendia tudo Tudo, tudo E sem contar isso, né Porque primeiro era o Stealth Que era absurdo Você imaginar que o jogo E ninguém dava nada Não, ninguém dava nada A cabeça dele que era maluco Segundo Segundo História O jogo dele tinha diálogo pra caramba Mas tinha como ler, cara A história no coisa? Porque era tudo em inglês Ah, mas é que eu jogava em inglês E olhava em inglês Sim, mas estamos falando do mercado americano E japonês, né Japonês e americano Aham Então tinha muita história Muita história mesmo E que ninguém acreditava que ia dar certo E deu certo Porque todo mundo gostou Tipo, pô, eles gostaram de entender a história Lá em 1987 Em 1987 Nossa E outra coisa Tinha vários itens Vários itens Pra ser usado Num jogo de E um deles era a caixa, principalmente De Nintendo Eu não lembro se a caixa tinha lá Eu acho que tinha, sim Eu acho que tinha Mas eu não lembro de cabeça Certo Mas tinha vários Tipo, binóculo Coisa de espião mesmo O que ele pensou da maluquice dele E de Okojima é doidão Isso, mas o que Ele é japonês, coreano, chinês Ah, japonês É japonês louco, então Só que o que valeu Era o quê? É que ele misturou todas essas coisas E foi muito aceito Daí quando ele fez o 2 Ele melhorou Colocou mais diálogos ainda, né Certo E acho que foi Não lembro qual plataforma Que foi o 2 Exatamente Mas daí o que acontece? Quando ele foi fazer o 3 No caso que seria Pra Playstation 1 Ele falou assim Eu quero fazer um jogo Do jeito que eu realmente Quero fazer Porque primeiro que esse console Agora realmente é poderoso O suficiente pra fazer um Um jogo em 3D Certo Né? Porque ainda que todos eles Eram 2D Daquela visão por cima Era bem estranho Ele falou assim Eu quero fazer agora um jogo em 3D E daí o que acontece? Quando ele fez o jogo É... Precisou de muita gente Pra fazer Porque o jogo Que ele faz São jogos Um jogo que inova Absurdamente Não é um jogo Não é mais um Call of Duty Entendi Entendeu? Ele inventa Tipo Ele pegou Stealth E colocou Isso do 2 pro 3 Isso Do 2 pro 3 E esse Metal Gear Que saiu Ele foi chamado De Metal Gear Solid Snake Ô louco É como se fosse 1 Entendeu? Ahn Tipo ele não colocou Metal Gear 3 Colocou Metal Gear Solid Snake Que hoje em dia A gente considera Que é o Metal Gear 1 Cara Invertei os valores É tipo É só porque O grande Porque daí eu acredito Que foi lançado Nos Estados Unidos Tudo junto Entendeu? Que é o 3 Não o 2 Sim Ele é o 3 Não, não Tranquilo É o 3 Só que é o 1 Mas o nome dele é Aí isso já foi Investimento do caramba Daí foi investimento Do caramba Do caramba mesmo Da Konami Da Konami Então, meu Deus Quando ele fez esse 1 E o resultado Foi absurdo Absurdo O jogo ficou Maravilhoso Pra mim pelo menos Não, não Sim Em matéria de nota Foi absurdo Absurdo Tipo os caras choravam Choravam Pra mim Ele foi o jogo Mais legal Eu tinha comentado Esses dias Quais foram os jogos Mais legais Acho que Os jogos mais legais Que eu já fechei Foi Metal Gear 1 É porque eu nunca joguei Metal Gear Então Legenda of Zelda O Crown of Time Do Nintendo 64 E eu acho que O Batman Arkham City Certo Que me deu a sensação De um jogo Praticamente perfeito Aham Então o Metal Gear 1 Ele foi um absurdo De tudo De tudo Certo Tudo nele era incrível Era incrível Assim, entendeu E o que acontece Quando ele fez isso Ele percebeu Que eles perceberam Que isso Gerava Primeiro que Que ficava muito bom E segundo Que gerava um desgaste Muito grande Da Konami Entende Tipo Não era um jogo Que ela poderia fazer E continuar Mas mesmo gerando Desgaste E dando lucro Não Porque o que acontece Vamos supor Que você tem a tua empresa E você descobre Um produto Que é absurdamente lucrativo Né Só que pra isso Você tem que Fazer a tua empresa E esse produto É um produto Que você não tinha previsto Ah Como por exemplo Um jogo Ah não Entendi Entendi Então o que acontece Ou você começa A dar atenção Só pra esse E larga a mão dos outros Certo Ou faz os outros Meia boca Ou você faz O que eles fizeram Que é expandir Eles criaram Uma filial Que se chamava Kojima Studios Que trabalhava Só pro Kojima Então a Konami Podia trabalhar Nos outros Outros jogos dela Sem que atrapalhasse Sabendo que o Metal Gear Tava sendo produzido Por causa Que o orçamento Quem deu Foi esse cara Não é nem Não é questão do orçamento É questão de equipe mesmo Ah ok Entendeu Ele tinha equipe própria Contratar mais pessoas Só pra aquela equipe Porque daí Se você faz capacidade De abrir uma empresa Que não é Que não é uma empresa Tão diferenciada Vai te trocar Seis por meia doze Não Só que daí Você não precisa meter Tipo Você terceirizou o serviço Ah então Tá tranquilo Não mas ela era diferenciada É mais fácil você Terceirizar o serviço Nesse caso Que eles fizeram Não mas eles não Terceirizaram com outros profissionais Eles formavam os próprios profissionais Que eu vou dar um exemplo Você é o Kojima Você é um cara Que é muito excêntrico Tipo Tanto é que os caras falam Que trabalhar com o Kojima é absurdo Porque ele pedia coisas absurdas Caralho Tipo ele pedia lá no Playstation 1 Que o cara inventasse Não eu quero fazer uma piada Que ele foi o cara Que inventou Por exemplo No Metal Gear 1 Não tinha aquela cena lá Que você tinha que trocar o bocal do controle Pro Psycho Man Não ler a sua mente Verdade Quando que você vai imaginar isso Nunca Imagina quando ele pediu isso Pros caras que estavam fazendo o jogo Ó pessoal Eu quero um personagem Que vai ler a mente do cara O que que eles vão pensar? Ah tudo bem Você vai querer um personagem Que vai escrever Eu leio a sua mente Eles não Eu quero que ele lê a mente de verdade Aham O que que os caras vão pensar? Daí eles Como? 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 Eu quero que leia Tudo o que você tem que ser adiantado Sei lá Procura aí Eu quero Não Mais do que isso Eu quero que leia o memória card do cara Nossa Olha Mas é invasão de privacidade Eu falo Não cara Deve ter um jeito aí É que assim A programador É fácil mesmo Não Não é Não é Sabe por que? Porque ele não pede assim Tá então Então eu vou fazer assim Gente Vocês que estão vendo esse vídeo aqui Coloquem nos comentários aí Se vocês forem programadores de games Se é fácil ou não Quando alguém quer uma ideia maluca E você sabe que existe E tem que programar Mas Vamos continuar Tá Você falou que não era fácil Mas quer ver exemplo Uma das maiores dificuldades De um técnico de TI É conversar com um pessoal Que trabalha no administrativo Porque o cara do administrativo Ele trabalha Às vezes Com coisas Ele fala assim Eu preciso de uma coisa E ele não fala a língua do cara da TI Aham Entendi E aí fica com os dois batendo cabeça Aham Então O Kojima fazia muito isso Ele pedia coisas Ele fala assim Eu quero que o cara leia a mente do outro Certo Não Eu quero que Eu quero que a expressão de dor Na cara do Do Snake Certo Como que você vai fazer isso Cara Com No Playstation 1 Que é só uns quadrados Do cara do cara É verdade Só que ele fala Não Eu quero Precisa disso Tá Você fala Cara Que complicado Entendeu Eu quero Uma apresentação De sete minutos Nossa Velho Mano Aquela apresentação Do Metal Gear 1 Era enorme Era enorme Enorme mesmo Tinha diálogos absurdos O Metal Gear 4 Se eu não me engano Ele ganhou Mas você falou que ele escrevia os diálogos Então sete minutos O cara Ué O que Se ele escrevia os diálogos Como assim Você falou que o Diokojima escrevia os diálogos Então Então o que Se ele escrevia o diálogo Ele escrevia um diálogo bom Pra durar sete minutos Sim Mas imagina você falar pros caras Nós estamos no Super Nintendo Ou no Playstation 1 Você fala assim Você tá no Playstation Sei lá Você tá num jogo Imagina o Gudo Se eu falasse pra você Vamos fazer um jogo? Vamos Só que a final desse jogo Vai ter quarenta minutos Nossa senhora E a apresentação No meio do jogo Vai ter vinte Caraca Você me chamaria de louco? Com certeza né Só que se eu fosse Agora se eu fosse Hideo Kojima Ah Ele ia falar Não, tudo bem Eu vou dar um jeito Tudo bem, tá certo Você entende o que eu quero dizer? A final do Metal Gear 4 O Metal Gear 4 Tem quarenta minutos Meu Deus, cara A apresentação no meio do jogo Só mostrando base Não, é só a final Você abre o meu jogo Você coloca o controle ali Frita uma pipoca E começa a assistir Mas o que que acontece? Ah, você quer que eu conte A final do quatro? Não, resuma só Tipo, falar Não, não, não Nós estamos no um ainda Então, mas eu tô falando Do um, cara Do final do um Não, eu tô falando do quatro Ah, tá É no quatro que teve Essa final de quarenta minutos Quarenta minutos Tá, então resuma Essa final do quatro Não, não Não, fala assim Ah, apareceu uma base Daí a base explode Daí eles vão, tipo Conversando Andandinho assim E vai embora Não, tem tudo Desfecho político Porque os jogos do Kojima Eles tem tudo Uma questão política em volta Não é simplesmente A história de um cara Que faz alguma coisa E um vilão Que estava assim Não, tem Cada personagem Tem a sua história E uma coisa Às vezes O personagem tem uma história Que não tem ligação nenhuma Com a história principal Ela é só uma história O cara que só entregou o leite Para o Solid Snake Exatamente Daí tem a aventura dele Entregando o leite E ele não tem nada a ver Com o Solid Snake Só que a aventura dele é massa É, massa Porque mostra como Que ele foi entregar o leite E por que Não, não Ela é massa Porque a própria aventura dele Individual é legal Não tem, tipo assim Não faz Não faz diferença nenhuma Meu Deus Ele nem foi importante Certo Você pega o próprio Ryden Por exemplo Que ele tem um jogo lá, né Certo Que acontece em 2018 Que é uma história dele E o Ryden Ninguém gosta dele Quer dizer, ninguém não, né Mas uma grande parte dos fãs Não gostam dele Certo E ele tem toda uma história Particular, incrível Que tem pouco a ver Com a história principal Que foi feita nesse estúdio Não, esse não foi feito Eu só estou comentando o que Que a história do Metal Gear Ela é muito ampla Porque tudo que você olha Por exemplo Você está olhando Uma apresentação banal Você olha aquele cara do fundo Esse cara tem uma história Entendeu? Ah, mas esse cara tem um poder Tem uma explicação detalhada Sobre por que ele tem esse poder Ah, esse cara errou o tiro Tem um motivo de por que ele erra o tiro Por que ele não é tão bom Ou por que ele sempre acerta Entendi Entende? Então tipo assim Essas visões que o Hideo Kojima tem Elas são muito excêntricas Então elas precisam de um grupo Que seja capaz de ele Não, sempre Sempre ele tem ideias muito à frente Certo Vamos dar um exemplo Eu estou jogando o The Phantom Pain E eu estou reclamando Que eu estou com 53% E agora começou a vir Umas fases super hardcore Vai que eu chego no final Dessas fases E ele libera um outro final Vai ser a primeira vez Que eu vejo um jogo Que você termina Nossa Uma parte extremamente hardcore Para daí liberar o final Para você continuar a história Aham Que aconteceu com a Quiet Por exemplo Só depois que eu terminei a fase Os hardcore Que daí apareceu a fase dela Para terminar Nossa Pode ser que tenha mais Estou só a 53% Caralho Imagina quando você chegar a 98% Nossa Não chega Não duvido que eu vou conseguir chegar Não Se chegar Mas tipo Você fala Cara não tem mais o que fazer Cara eu já fiz de tudo Só que daí ele libera Você falou Então não tem como ele deixar uma pista Para você fazer alguma coisa Você sabe o que os caras estão fazendo? Os caras Eles entram no jogo E vão abrindo as apresentações Tipo É hackeando Na verdade Ah na pasta do jogo Você disse? Isso Isso Eles descobriram por exemplo Que você tem um jogo online E aí você pode invadir a base dos outros E roubar equipamento E coisas assim É mesmo? Sim sim Tá Isso é o básico Normal Só que olha o que eles descobriram Eles descobriram que existe uma Uma apresentação Melhor Uma final Que possivelmente nunca vai acontecer Nossa Que é o que Se um dia Acabarem todos os jogadores Que jogam Metal Gear Que estavam mais de Sei lá 4, 5 milhões Que já compraram o jogo Tá Alguém conseguir roubar Todos os projetos de armas nucleares Tem uma apresentação de final Nossa senhora Véio Isso nunca vai acontecer Porque sempre vai ter alguém jogando Mas tá lá uma apresentação Tá Mas agora Essa missão Pra quem joga online Ele tem que invadir a base do outro E o outro tem que tentar defender Isso Mais ou menos isso Nossa Entendeu? E se a pessoa tiver offline Você pode roubar mais fácil Não Funciona offline também Ah Que você cria tua base Você cria tua defesa Daí o cara vai lá e tenta invadir Entendeu? E se invadir GG Daí rouba os planos e foda-se Sim Você rouba os planos do cara Mas é impossível você roubar a base De 5 milhões de pessoas no mundo Não, não Você não rouba a base Você rouba os planos Isso, isso, isso Entendeu? Tanto é que eu com a minha internet lixo Eu jogo Entendeu? Mas você monta e vai salvando na Steam E sim Você vai salvando na nuvem Você vai salvando no jogo Daí eu entro lá no jogo do cara E entro na base que o cara montou Ah E eu tento roubar o plano Entendeu? E tipo Sério mesmo? Você Nossa Sim Daí não depende da internet Não É que depende da internet Mas ela não depende de uma conexão estável Ah Entendi É como se fosse um criador de fase E quantas bases você já invadiu aí? Umas 3 só Só pra testar qual que era Foi fácil? Foi de boa? Depende do que o cara faz Teve umas Mentira Teve umas 3 que eu não consegui O cara me viu Eu acabei morrendo Daí acaba E umas outras E duas que eu consegui Daí você não pode ficar tentando continuar nessa que você acabou de morrer? Eu não sei Não tentei entrar na mesma várias vezes Ah tá ok Ok Mas é que eu não explorei tanto assim Não Mas enfim O que acontece Acho que vou ter que comprar esse jogo Se acontecer de eliminarem todas as armas nucleares de todos os jogadores Certo Abre um final Porque o cara entrou na passinha e viu o vídeo lá Porque o cara entrou lá na passinha e viu que existe essa final Que o que é eles comemorando que eles livraram o mundo das armas nucleares Nossa Só que velho isso nunca vai acontecer Nunca Sério Porque sempre vai ter alguém que vai jogar Ou não necessariamente todas né Porque eles estão supondo que seja o vídeo disso Não Todas Todas Mas como que eles descobriram de verdade que é todas Que eles hackearam Ah entendi Eles hackearam o jogo mesmo Haquearam e viram pré-requisito E viram quando que abre Abre assim que completar Ah eles foram no código fonte Tá 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 entendi E daí qual outra fantástica assim Não mas isso eu tô dizendo como o cara é excêntrico Ah é como o cara é louco E como ele pensa lá na frente Tipo nossa lá na frente velho Tipo Certo Tipo nossa muito E ele quebra muito a quarta parede Sabe de conversar com você mesmo Caralho Por exemplo se você coloca o teu aniversário do Snake Você chegar na tua base E os caras comemoram o teu aniversário É mesmo Sim eles parecem com o bolinho Caralho mano Parabéns Esse jogo parece bom cara É eu acho que é um pouquinho bom Cacete Então tipo assim O cara ele precisa de uma Não é Ele tá jogando Não é jogo de Playstation Esse jogo aí é de Playstation É de tudo na verdade Aí a Mariane tá bugada aqui Falando esse jogo é de Playstation Vai ter que comprar o Playstation Não Falando do último Mariane Eu jogo pra PC Mas tem pra Ah Você joga na Daí Nossa Isso que eu ia perguntar também Será que ele foi tão louco Que ele uniu várias plataformas Em uma só Ou não Você acha que seria possível Não Imagina você tá na plataforma de PC Invade a base de quem tem a plataforma do Playstation Não é Mas eu acho possível Eu acho que ele não faz Sei lá É que isso não é tão inovador Eu acho que essa coisa de você fazer um final Que nunca vai acontecer Eu acho que é muita coragem Aham Ou melhor Tanto é Que diz que na internet Eles já fizeram um grupo Os filósofos Que eles estão A missão deles é um dia fazer isso acontecer Caralho Invadindo a conta de todo mundo Todo mundo Pra tentar Eliminar Puta merda Olha a movimentação Mas eles são hackers então Não Eles são jogadores Ah Eles estão invadindo as bases Pra roubar Tá mas Se a pessoa roubar da tua base Daí você se fode Você tem que recuperar de novo Sim Você tem que recuperar de outro jeito Ah ok Jogo normal Mas tipo Então o que acontece Então a equipe que ele trabalha Tem que ser uma equipe diferenciada Entendeu Ela não pode ser uma equipe que tá Tipo Eu estou fazendo Metal Gear Estou mexendo num outro jogo do lado Não tem que ser uma equipe que só Só conversa com ele Caralho Sensacional Eu já vi relatos de caras da equipe Que falam Nossa valei absurdo as coisas que ele pede Por exemplo Tem uma fase no Metal Gear 3 Que você enfrenta o Sniper Você sabe que ele chegou Ele chegou pros caras e falou assim Bem pessoal Pra esse chefão Era um velhinho Que ficava de Sniper E ele se misturava junto com a floresta Ah Daí você chegaria lá com o Snake E tem que enfrentar ele Eu quero que essa luta demore uma semana Nossa senhora Eles uma semana de jogo Ele falou assim Mas o dia passa E não Eu quero uma semana de verdade Sete dias Nossa velho Que louco Os caras falaram Não você tá louco Ele não Mas eu quero uma semana Que essa luta demore uma semana Pra eles entenderem o que é realmente Uma luta De Sniper Que é você parar E ficar olhando E se mexer um pouquinho Aquela coisa Demorada Daí os caras convenceram ele Convenceram e falaram Cara não dá Não dá Uma semana é absurdo Absurdo Ele então tá bom Então tá bom Já que ninguém tá aqui digitando Tô ok Ok Eu vou diminuir É uma batalha bem longa Mas Se você começar a batalha E você pegar o teu videogame Que era o Playstation 2 na época E você Chegar na batalha Não conseguir passar Que ela é bem difícil Bem difícil mesmo E você esperar Uma semana sem jogar O personagem O personagem inimigo Morre Morre Por que? Por causa que Caralho Como assim? Porque ele tá Sniper esperando Entendeu? Que demais E ele fica uma semana esperando Caralho E como você não jogou Ele morreu Nossa velho Que demais Mas mesmo se você jogar E morrer pra ele Daí Como é que faz? Não Se você ficou morrendo E demorar uma semana Ele morre E uma semana ele morre Caralho Mesmo ele defendendo o lugar Sim mesmo É que na história Mostra que ele morre De exaustão De esperar Caraca Os caras são gênios Não mas você entende Como é a frente? Porque o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo Ele tá fazendo Nosso jogo Tipo Lá pro futuro Lá pro futuro Tipo Nossa Então ele precisa De uma equipe Eu concordo Que ele precisava De uma equipe Diferenciada Não pode ser um cara Que faz qualquer jogo Tem que ser um cara Que trabalha Com a visão dele Agora imagine Se os caras adiantam O relógio Já era Não tinha essa manha também Ah caraca Você podia adiantar O relógio Mudar o relógio Do videogame Daí ele morria também Ah legal Tipo Sem contar os easter eggs Que ele coloca Que é um em cima do outro Um em cima do outro A caixa Personagens que aparecem Em todos os jogos Aham Que legal Então por isso Que ele fez Essa Essa Kojima Studios Certo E daí ele continuou Fazendo o jogo dele Só que daí Ele já não Não está mais com o tesão De fazer o jogo Não porque ele falava Que ele queria fazer Outras coisas Só que como O lucro e a fama Do jogo foi absurdo É Obviamente Ele é empresário É óbvio E ele é empresário Ele não é só um cara criativo Ele é um empresário mesmo Certo Então ele concordou Que tem que fazer Então ele fez esse 1 Né O Metal Gear Solid Do Playstation 1 Que é considerado um 1 Mas na verdade Ele é o 3 Daí ele foi fazer o 4 Ele falou Ah gente Esse é o último de novo Não Daí explodiu o 3 Tá vai Fez o 3 Ele fez o 1 Ele fez o 1 Metal Gear Solid Do Playstation 1 Tá Que a gente chama de 1 Mas na verdade Ele é o 3 Ok Daí ele fez o Metal Gear 2 Songs of Liberty Certo Beleza Dentro da Da Kojima Aham Daí ele já fez Lá tudo certinho Beleza Quando ele fez esse 2 Ele fez uma coisa Super foda também Porque o que acontece O Snake Ele virou um personagem Famosíssimo Certo Ele sai em revista Pra você ter uma ideia Ô louco Sai em revista O personagem de videogame Nossa Você tem uma noção Tipo de tão fodão Que ele ficou Ele ficou tipo um rambo Caralho E o que que ele fez Ele pegou o personagem Todo mundo ficou esperando Nossa cara Vai ter o 2 E agora com o gráfico De Playstation 2 Né Porque Sim O Solid Snake Saiu no No Playstation 1 Daí Quando ele foi fazer Ele saiu pros dois Então ele falou Cara vai ficar melhor Não sei o que tal Daí ele fez de novo E o que que ele fez Você joga a primeira fase Com o Snake E daí ele muda E você joga com o outro cara Nossa Todo mundo ficou maluco Falou Meu Deus Cara Você trocou o cara E não sei o que Puta Só que o jogo é incrível Mesmo assim Tá Ele fez outras coisas Fodásticas Fodásticas Ele passou mais um tempo E quem que era o cara É o Raiden Que depois ganha Até um jogo solo Que é de Hacking Slash E depois ele aparece Em outros jogos também Tal tal Mas todo mundo Detesta esse personagem Porque ele entrou No lugar do Snake Certo Esse jogo é muito massa Também Eu tive o prazer De fechar ele Ele é muito bom Tipo Excelente É do nível Kojima Do nível Kojima Tipo Top Né Mesma coisa Muito diálogo Coisa maluca É uma coisa tipo Matrix Assim Afinal É cabulosíssimo Até falo Quem fechou São poucos Que entenderam A história de verdade Mesmo Caraca Bem complicadona Mesmo Explodindo a cabeça Aham Explodindo a cabeça Daí ele fez o 3 Certo O 3 ele disse Que esse é o último Que o 3 ia contar A história do que Basicamente O Snake O Solid Snake Ele é um clone Que você descobre Nesse No Metal Gear 1 Ele é um clone Daquele Big Boss Que ele enfrentou No Metal Gear 1 e 2 Puta merda Ele é um clone Né E esse Big Boss Que ele matou Era o Ele veio dele E teve dois clones Na verdade Três clones Ele O Liquid Que você enfrenta No 1 Você ganha E mais um outro Cara lá Que você enfrenta No 2 Mas ele é meio Já não é muito Importante Eu acho Quando aconteceu isso O... Daí ele resolveu Contar a história Do Big Boss Puta merda Como que o Big Boss Começou Nossa Cara Daí é Em Metal Gear 3 Eu não consegui Fechar ele Mas cara Eu vi Apresentações Já li Sobre a história Então no 3 É o Big Boss Daí No 3 É o Big Boss Não vindo Ah Então tudo Tá arrumando Pro Big Boss Um dia Fazer o clone E voltar lá Isso né E virar vilão E lá conta a história dele Cara E a história é linda Mas é linda Tipo É muito forte É muito massa Lá ele tem uma Só pra resumir Super rápido Certo Ele tem uma Ele começa A missão dele Que é Simplesmente Resgatar um cara Espera só um momentinho Não tranquilo Tô gravando aqui Tem 23 minutos já Você que vai editar mesmo Pronto Pronto Você que vai editar mesmo Tá em 25 minutos já Daí tem uma Lá ele tem uma missão De resgatar Um 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 cientista Ah Eu não vou Não vou entrar em detalhes Só vou contar É uma missão De resgatar um cientista E ele chega lá Pra resgatar E ele descobre Que uma Uma mestra dele Uma mestra dele Tá com os Tá com os soviéticos Ô louco Tá E ela essa mestra Ela tipo Quebra o braço dele Nossa Tipo Dá uma surra nele Violenta Porque ele é do mal Não Porque ele é mocinho Ah caralho Ela é aquele vilão Ah puta Ela é aquele vilão Ele vai pra resgatar Esse cientista Ela dá uma surra nele E beleza E acaba o primeiro ato Nossa Daí ele volta Pra fazer a mesma missão De novo E vai Vai indo Vai indo Vai indo Quando chega perto do final É Ele vai vencendo Todo mundo Que é da Da equipe Dessa mestra dele Certo E essa mestra dele Cara É foda Acho que ela é o personagem Mais forte que já teve Caralho No Metal Gear Que ela usa umas técnicas Mas ele é o Big Boss No Big Boss Do 1 Mostra ele com o braço E com o chifre E tal Não Não É aí que tá Ele Ele é um personagem Normal Não fala o nome dele E ele é o que Ele fala que o code O nome dele é Snake Ah ok Então ele começa normal Ele não tem tampão no olho Não tem nada Ele é um cara normal Normal O que acontece Quando ele vai fazendo Essa missão No meio da missão Ele leva um tiro Que acerta Próximo do olho dele E ele fica Sem um olho E daí ele ganha O tapa-olho Aham Né É E ele vai levando um couro Dela toda vez que encontra Mas isso no 3 Isso no 3 Ah tá Que conta a história dele Lá do comecinho Quando chega perto do final Ele recebe uma ajuda E tal Quando chega perto do final Ele tem um confronto Definitivo com ela Que ela se chama Eles chamavam ela De The Boss Nossa Por quê? Porque dizem que foi por causa dela Que os Estados Unidos Conseguiu vencer a segunda guerra Certo Foi tipo Ela foi tão importante a esse ponto Né E mesmo assim Ela traiu os Estados Unidos Depois Nossa Depois E ela era chamada de The Boss Quando ele chega pra enfrentar ela 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 fala né Que olha Eu ensinei tudo o que você sabe Tudo certinho E agora a gente tem que se enfrentar Tudo na parte técnica Eu te ensinei Agora O que você tem pra aprender Eu já não posso te ensinar É a vida que vai ensinar você E ela faz um discurso lá Incrível Eles lutam E daí ele pega e mata ela Ele vence ela e mata ela Mas é você que tá jogando Pra matar ela ou? Você que tá jogando Ah ok Você joga com ela e você mata E ela fala né Daqui só vai sair um de nós vivo Certo Tem que matar Não tem outra opção Daí você mata ela Você termina a final Quando você termina Na final conta Né Uma Uma outra pessoa Conta pra você Né Através de uma gravação Que na verdade Ela Fez uma missão Dos Estados Unidos Pra se infiltrar Nessa facção Roubar os segredos Roubar os segredos Que eles tinham Que era um dinheiro Muito importante lá É E Morrer Pra que não Ninguém descobrisse Que era os Estados Unidos Que tinha mandado ela Fazer essa missão Puta mãe Entendeu Então daquele negócio Daí como ele venceu ela E matou ela Quando ele chegou Nos Estados Unidos De volta Eles condecoraram ele E falaram Nossa você fez uma missão Incrível E você venceu a The Boss Então Você é acima da The Boss Então você é o Big Boss Nossa Entendeu O ruim é que todo mundo Falava que a The Boss Era uma traidora Quando na verdade Ele sabia que ela era A maior patriota Que podia existir Ela fez uma missão Que ela ia dar a vida No final dessa missão Nossa E já tava premeditado Ela morrer pra ele Possivelmente Ela deixou ele matar ela Sim, sim Entendeu Daí ele fica muito puto Da vida Daí ele abandona Os Estados Unidos E termina E assim que termina o 3 Caralho Daí o O Kojima não queria fazer outro Mas teve uma pressão Daí ele falou assim Então eu vou fazer o Eu vou fazer o Como eu tenho mais uma ideia Pra fazer o Metal Gear Ah Eu vou Eu vou fazer o Metal Gear 4 Ah Os Grands of the Patriots Que daí sim Tem essa Essa apresentação Aí do Esse final de 40 minutos Caraca Que foi um jogo Que saiu pra Playstation 4 Os primeiros Acho que um dos primeiros jogos Playstation 4 O gráfico é absurdo Absurdo Nossa Narrativa incrível Esse jogo Metal Gear 4 Ele tirava tipo 10 de 10 5 de 5 Caraca A maioria dos Ele ganhou um monte de prêmio De tipo Melhor jogo Melhor crítica Caramba Ele já tinha Eu nem lembro Mas ele tirava isso Tipo 9 de 10 Tudo por causa do Deokojima Motherfucker É Mas é que ele O jogo dele era muito top Certo, certo Então o jogo Se você pegar Metal Gear 1 Hoje E você vê Você olha O que você fala Esse jogo é bom Agora Se você colocar No teu computador Agora E rodar Você fala Nossa Esse jogo é bom Se você colocar O 2 e o 3 Você fala Nossa Esse jogo é lindo Olha O Playstation 2 Entendeu Mesmo hoje O jogo é lindo Hoje Se você Quem tiver Escutando Tiver a oportunidade De jogar Metal Gear 3 Joga E você vai Vai ser incrível Nem que baixe O emulador No desktop Não Vale totalmente É um jogo Que ele dá De dedo Em vários jogos Ele não perde Para nenhum jogo Hoje em dia Merde Tipo por exemplo No Metal Gear 3 Você tinha que comer animais Para você sobreviver Puta merda Se você não vestisse A roupa certa Você pegava gripe Nossa Se você se alimentasse De animais Que só tinham Um tipo de vitamina Você ficava doente Caraca Olha o naipe da coisa Nossa Era surreal E era tudo gravado No memory card Sim sim Que era o Playstation 2 Ah tá Porque nossa Ia ser loucura Incrível mesmo Daí o Playstation 3 Saiu Daí saiu Metal Gear 4 Antes of the Patriots Nossa Foi fodástico Que nesse jogo Contava a história Do final Do líquido Sabe como acabava tudo Como acabavam Os clones dele Tudo certinho Daí acabou Daí agora Teve outros jogos Portáteis Pra outras plataformas Assim sabe Tipo Que continuava Na verdade Contava a história Do passado Do Big Boss Daí agora Eles lançaram O The Phantom Pain Nossa Que conta a história Do Big Boss Como que ele vira Mal Mal mesmo Só que eu estou jogando Porque esse The Phantom Pain Ou seja O reset E a ideia É pra fechar Com aquele primeiro Que matou Fazer o clone E tal Tem que aparecer Se não aparecer A gente fala Putz tem mais coisa Que vai vir ainda É Tipo Esse jogo Ele tem a premissa De o que Porque tem outros jogos Contaram como que O Big Boss Nasceu Como que ele ficou Como ele se tornou O Big Boss Depois como ele evoluiu Contra os Estados Unidos Esse jogo Seria a união Do Big Boss Que ainda é uma boa pessoa Mas Tá pegando Raiva dos Estados Unidos Com O Big Boss Do Metal Gear 1 Nossa legal Enfrentou O Solid Snake Mas tem um estereótipo Tipo O mesmo Que eu vi Ele tem o tampa-olho O Big Boss Lá tem o tampa-olho Tem o chifre Sei lá Tem o braço mecânico Ele tem o tapa-olho Só que ele não tem Ele não tem Ele não tem o chifre Não tem o braço mecânico Tipo Não tem essas coisinhas Assim Essas coisinhas Eu acho Acredito que Como eu imagino Aconteceu a história E depois eles foram Falando Não Aconteceu isso Assim Tipo Eu penso que é uma liberdade Poética Mas é bem Mas é bem massa É que você aparecer No Defendor Pain Você fazendo um clone E o clone te matando Só que você dando um tiro no olho Você fala Meu Deus Cara É o Big Boss Caralho Zerei a vida Sabe Nossa Seria sensacional Não Seria Seria mesmo Só que Eu até agora Estou 53% Do Metal Gear Phantom Pain E eu ainda não achei A ligação ainda Do cara Realmente mal Certo Certo Porque lá O Big Boss Era muito mal Não é que ele era mal Mas digamos assim Ele tinha Aqui aconteceu Uma ligação boa Por exemplo Qual que é a história do 1 A história do 1 É que o Solid Snake Ele é mandado Para uma Para um lugar Porque lá Existe um Existe uma arma nuclear Que pode mudar o rumo Da história da Guerra Fria Ah tá Né Ele vai lá E descobre o que E o comandante dele É o Big Boss Que é um cara Super famoso E tudo Quando ele chega lá Ele descobre Que é esse Big Boss Que tá criando Essa arma nuclear Puta Que mandou o Solid Snake Porque achava Que o Solid Snake Nunca ia conseguir Sabe Ia flopar Não ia conseguir Certo E aí no final O Big Boss Entra e enfrenta ele Nossa O próprio Metal Gear E ele ganha Certo Entende O que acontece No Phantom Pain Que eu acompanhei O Big Boss Ele enfrenta o Metal Gear O primeiro Metal Gear Ah E ele vence Daí quando ele vê Que as pessoas Estão conseguindo Armas nucleares Ele fala Bem A nossa base Precisa disso Daí ele pega O Metal Gear Que ele enfrenta E Xung Coloca na base dele Puta E aí começa a criar Armas nucleares Nossa É no final Do Phantom Pain Nossa Sensacional Ele fala Talvez a gente precise disso E por isso que tem Aquela final Do The Phantom Pain Que se um dia Conseguir libertar Todas as armas nucleares Vai ter aquela apresentação Final Agora o mundo está livre Entendeu Caralho Sabe o que eu acho Que o Hideo Kojima fez Isso Porque nunca vai acontecer E por isso que o Big Boss Virou do mal Porque ele chegou A conclusão Que não tem como Libertar o mundo Das armas nucleares Então ele tem que ter uma E daí no final das contas As pessoas não estão libertando Porque você vai ter a tua Sempre Você sempre vai ter a tua Na tua base Será que você não queira ter E você já pensou Se você se abdicasse Piero Das tua armas Você já pensou nisso? Sim Mas pensa Dentro do jogo Tem essa opção Para você escolher Não vamos queimar Tem É só você não fazer Eu não pedi para construir ainda Nossa Nem peça o pessoal Para a gente Ser gente diferente Todo mundo deve estar pedindo Obrigado Mas é aí que está Eu acho que o Hideo Kojima Fez essa final Pensando que Esse foi o pensamento Do Big Boss Nossa Sensacional Qual que é mais fácil Todo mundo abdicar E não fazer uma arma nuclear Mesmo podendo Ou todo mundo tentar fazer Nossa Da hora Então já que todo mundo Vai tentar fazer Eu vou fazer a minha Aham Entendeu E por isso que ele fez A Metal Gear 1 Nossa Da hora Muito bom mesmo O cara é muito Daí tá A gente fugiu muito Mas daí tá Para resumir Deu 35 minutos Mas daí o Hideo Kojima Fez E disse que é o último Então acontece Quem quiser vai querer Daí o que acontece Como essas tretas dele Já tem tempo Já Com a Konami Ele Fazia tempo Que todo mundo pensava Ele vai sair Não vai sair Ele vai sair Não vai sair Daí ele anunciou Que tá deixando Mesmo a Konami Tudo certinho E daí quando perguntaram Para ele sobre a questão Do Metal Gear Tipo se ia continuar Ele falou assim Olha Que ele falou Esse seria o último Da história Mas ele só fez O Metal Gear Na vida dele Ou ele fez outros jogos Cara De expressão Que eu lembro É o Metal Gear Ah então Não de boa Ok Daí tá É que ele agia muito Como empresário também Entendeu Não era só Mas ele saiu da Kojima E não da Konami Da Konami Ah ele saiu da Konami Mas ele tá na Kojima ainda Só que a Kojima Ela é Uma filial da Konami Então ele não pode Ah ok Ah tá Entendeu Certo Tanto é que a Kojima Studios Mudou de nome Não é mais Kojima Studios Ô louco Por causa que ela Não é dele Ah Então Quando deu essa treta Ele falou que Esse vai ser o último Jogo da história Do Metal Gear Depois o pessoal Começou a se questionar Será que eles vão Fazer o outro Pelo que eu vi A Konami vai fazer o outro Daí quando perguntaram Pra ele Ele falou assim Esse é o último Da minha história Nossa Sensacional Eu criei E imaginei a história Fechando aqui Não que ela não possa Continuar Certo Mas a minha história Que eu fiz Tá fechada E como a gente Leva muito a sério O que ele fala Aham Que o Metal Gear Não é o Metal Gear Metal Gear é Hideo Kojima Na minha opinião Hideo Kojima Cara É ele que faz O que vai acontecer Tanto é Que esse último Metal Gear Apesar de eu achar Ele muito bom Ele não tem aspirações Que tem o 1, 2 e o 3 Ah É uma aspiração Muito louca Muito louca mesmo Em todos esses jogos Que nesse Metal Gear Não tem Esse Metal Gear É mais certinho É mais tipo Pé no chão Entendeu Muito bom Mas ainda Você sente que ele pegou leve E provavelmente Ele sabia que Pô Esse é o último jogo Tipo eu não quero estragar Eu achei bacana isso Eu não quero estragar a franquia Sim, sim Sabe Eu podia falar Era tudo um sonho Sabe estragar a franquia Nossa Só que eu acredito Que ia ter Muita gente Que produziu junto com ele Porque ele já ia sair Coisas assim Certo Então agora ele sai da Ele sai da Konami Né É É que por ele Que nem você falou ali Ele teria acabado no 3 O cara simplesmente Saiu dos Estados Unidos E foi ver a vidinha dele Pra cá Tá foda Sim, sim Que foi a intenção Foi a intenção Que todos os snakes Sempre tentaram fazer Só que daí o que acontece Chega no 4 Ele tá lá vivendo a vidinha dele Ele é convocado de novo Na verdade Ou não segue essa Lenda raciocínio de continuação Não, não Na verdade o 4 Tem uma história bem foda Não, mas como que inicia Por exemplo assim Se no 3 Ele foi viver numa ilha No 4 Começa mostrando ele Vivendo nessa ilha E tal E sendo convocado Sim, sim Ah, entendi Ah, não Ok Ah, então Ok Fala assim Ah, ele tentou Ele tentou viver Sozinho Mas como ele Que uma coisa que fala muito Do Metal Gear É que os caras são soldados Aham E soldados não conseguem Mais ser humano Nossa Viver normal Aham Tipo Uma coisa que acontece Com todos os snakes Certo, certo Big Boss O Solid Snake O Liquid Snake Aham Eles são caras Que eles viveram na guerra Então eles não conseguem Viver num mundo normal Trabalhando Certo Sabe, tipo E o Big Boss Ele queria o que? Que é a base que você constrói No The Phantom Pain Ah No Portable Ops também Certo Você cria um lugar Onde o cara que viveu na guerra Ele sempre vai ter um lar Ele sempre vai ter uma guerra Pra ele lutar Aham Ele nunca vai Ele achava muito triste O que fizeram com a The Boss Que a The Boss Vivia na guerra Daí quando teve a guerra fria Eles abandonaram todo mundo Nossa Todo mundo que um dia lutou pelo país Eles abandonaram E deixaram Tipo Tipo Vive aí agora Tipo É A pessoa não sabe o que fazer mais É Vira pedreiro, né Aham E daí o que acontece Ele criou uma base Onde todo mundo que era Que era Soldado Soldado Ia viver lá E ele ia direcionar Falar Ó gente Tem uma guerra lá Vamos participar Nossa Milícia, né Milícia mesmo Só que uma milícia Extremamente organizada Extremamente organizada E rica Assim, né Daí ele falou assim Aqui Todo soldado Vai ter um lar E vai ter que treinar E não sei o que Não Você vai ser tratado como Como uma pessoa de verdade A gente não vai usar você E jogar fora depois Aham Tipo Isso não vai acontecer Você vai voltar pra cá Vai dormir Vai tomar banho Vai jogar sinuquinha E se você Perder uma perna E se você perder uma perna Você vai continuar aqui E ninguém vai jogar você no canto Falar assim ó Desculpe Seus serviços foram prestados Obrigado Uma medalha Não, vai ficar aqui pra sempre Com a sua perna Fazendo serviço administrativo Sim Porque aqui tem lugares E o que Ele te manda pra guerra De novo pra você morrer lá Mas ele te manda pra guerra Porque se você pensar bem O Snake Ele não tem um braço O amigo dele Não tem uma perna Em um braço E por isso que esse jogo Se chama The Phantom Pain O Ador Fantasma Porque ele mostra O que você perdeu Mas você não consegue esquecer É O que você tem Que você não consegue Deixar pra trás É a dor fantasma Das pessoas que Tiveram a vida na guerra E perderam ela Só que não consegue esquecer Nossa cara Sensacional isso Tem uma Tem uma cutscene Que ele explica isso Muito massa Puta merda O cara pega Levanta o braço Assim que ele não tem E fala Você tá vendo Eu tô sentindo ele aqui Essa dor não vai embora Do braço que ele não tem Sim, sim Essa é a dor fantasma Que cada um de nós Que teve um lugar Pra viver na guerra Agora não tem mais Nossa, é muito Eu achei muito bacana Certo Daí pro rumo Que você tá tendo aí Você fala Cara, o Dokojima Fez uma apiração Lunática aqui Não, não Nesse daqui Ele tem o pé mais no chão Será que ele tem o pé no chão mesmo? Tem Por causa que o Nossa, a viagem do O 1 Por incrível que pareça É o mais tranquilo O 2, cara Nossa, o 2 é uma apiração Sério? Nossa Pensa, é tipo Matrix Uma hora você tá jogando Chega perto do final E você não sabe Que se o cara vai chegar E falar assim Gente, isso aqui é um jogo De videogame Uma hora ele fala Na verdade Gente, parece que eu tô Num jogo de videogame Você fala Cara, você tá de zoeira comigo Sabe? Você fala assim Cara, o cara tá falando comigo Tipo, é muito Tipo, muito louco No 4, então Nossa Senhora Caramba Tem a final lá Que aparece Que o Solisnake tá velho É muito louco É muito louco Caramba Entendeu? Então esse daí é um jogo Que ele é mais pé no chão Assim Ok Eu sinto que o Kojima Não pirou tanto Aham Sabe? Talvez tenha Pessoas em cima Falando Não pire tanto Faça o jogo legal Mas não Não viaje Porque a gente vai continuar Sem você Nossa Aham Não, mas eu acho Que foi de boa Até, sabe? Certo, certo Eu acho que eles tretaram Mas não foi aquela coisa Do tipo, um ficar xingando o outro Eu não vejo pelo menos isso No Facebook Não, não Porque acontece às vezes, né? Tipo, você pega O diretor do Quartinho do Fantástico Que fica falando que o filme Não é aquilo que ele fez E coisa arada Ele não Ele falou Eu não vou Por causa de problemas É tipo Problemas Não pode amigrir a empresa É problema meu Não, sim, sim Ele dá Todas vezes Não se desculpa Tanto é que ele fala Não, eu quero que Metal Gear continue Só que a minha visão Entendeu? Ele não chega e fala Não, acabou Acabou Então eu acho Pra mim É bem ok Assim, sabe? Certo Entendi, entendi É bacaninho É, ele fez a parada E finalizou desse jeito E falou Agora vocês continuam A história que vocês quiserem Sim Como ele sabe Que alguém não vai pirar Muito na ideia De fazer Um negócio Hiper Mega Master Bluster É que agora A grande questão Não adianta, né Quem for fazer o Metal Gear Vai ser bom? Não, se ele Vai ter que fazer As pessoas sempre vão se comparar Com o The Phantom Pain, né Toda a vida Se o The Phantom Pain Não ficar tão louco Que nem você falou aí Com as ideias e tal Qualquer Eles vão comparar com os outros Na verdade Ah O 3 Com o 1 Com todas que ele fez Que foi sempre absurdo Entendi Mas vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Mas e você Você compararia Ou comparou O The Phantom Pain? Não Desmerecendo Porque a galera que critica Vai fazer isso, né Não É que na verdade É assim Na minha opinião Ele é um excelente do jogo Excelente Excelente mesmo Absurdo Tanto é que eu tô jogando Deixa eu olhar Quantas horas que eu joguei aqui Nossa Eu acho que eu tenho 141 horas Certo E tô frenético jogando Certo, certo Tipo Tranquilamente eu consigo Chegar nas 200 horas Aham Tipo, cara Pro jogo Que é offline Nossa É um absurdo Certo É um absurdo Um jogo offline E depois você Você entra online Só pra ele dar uma atualizadinha Na fase que você tá Ele só atualiza Entendeu? Mas eu não jogo online Certo Porque um jogo online Ok Ok, beleza Mas ele tá ali Modo offline No jogo assim, por exemplo? Não, ele fica online Ah tá Ele fica online Só que Ele fica online Só que eu posso jogar offline também Então é tipo assim Mas não é uma opção Assim As fases que você faz É tudo offline Tudo offline Então ele é um jogo offline Que ele tem elementos de online No sentido que O que as pessoas fazem Pode interferir nessas fases A mais Tem ranking Coisas assim Nossa, já pensou se as fases Que você tá falando que são fodonas É porque alguém fez Fez de um jeito E aquilo dali fosse a sombra Por exemplo Aquele sniper que se enfrentou Aquele fulano Não sei o que Fosse a sombra De alguém mais foda Fazendo determinada situação É dando tiro Ou andando Podia ser Podia ser Nossa, imagine Cara Você na verdade Não está jogando contra o computador Você está jogando contra o fantasma De outras pessoas Não, mas isso É possível fazer Mas enfim Mas eu acho que ele é um jogo Por ser offline É absurdo as horas que você gasta Sim, sim Porque tem vários jogos Por exemplo Contra a máquina ainda por cima Se for a máquina É de verdade Imagina se a Quite Não é a Quite É alguém Que lutou com a Quite Mas o cara foi Não, eu entendi O cara entrar no teu jogo Pra ser o É, só que ele é a Quite O jogo deu Você faz aqueles jogos de carro Que tem o fantasma Mas a minha conexão na internet Garante isso Entendi Ela garante que não tem ninguém Entrando no meu Não, é Ela consegue, né Mas pelo menos Como você manda informação Pro servidor, cara É o teu fantasma Que tá no teu servidor Da tua base Não, não Mas tem isso Como eu falei Você cria a fase, né Sim, sim Pra você invadir Então Porque eu pensei Se você tá com 53% aí Agora que você falou Vai que, sei lá Tenha uns 20% Que é online Pode não Pode ser, pode ser Como eu falei É 53% Tem um monte de coisa ainda pra fazer Isso, aham Só que assim O que eu acho Então ele é um jogo Que ele não cansa Por exemplo O Witcher Eu vou jogar daqui a pouco Certo Tem muita gente Que diz que cansa Nossa Entende? Entendi O Witcher 2 Nossa, cara Teve uma hora Que eu não aguentava mais jogar Por quê? Eu joguei Ah, porque tava cansativo Eu cansei de fazer Missão, missão, missão Cansei de fazer Cansei de fazer a mesma coisa Sabe Não tinha aquele apelo Deixa eu até ver Aham O The Witcher 2 Eu joguei 59 horas Não é pouco Pelo que você disse Que nem Pelo que eu vi lá Falar Chegou na vilinha Tem que matar um bicho Ok Matamos um bicho Pegar recompensa Aí vai pra onde? Vai lá Puts Mais uma vilinha Outra missão daquela vilinha É o que me falaram Me falaram que tipo assim Todo mundo chega pra você Olha Eu preciso de 5 cartas Você vai procurar 5 cartas O legal no Metal Gear É que ele tem uma coisa Eu vou fazer uma comparação Muito nada a ver Certo Mas eu acho que tem a ver Vamos julgar Vamos julgar Vamos julgar Vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo O que que The Witcher Por que que The Witcher Na minha opinião Perde pra Edward Scrolls Pra Skyrim Por quê? Porque Skyrim Você vai jogar E você faz o personagem Que você quiser Eu quero um cara Que tenha um escudo Uma espada Eu quero um personagem Que tenha só uma espada grande Eu quero que dê magia Com uma mão E espada na outra Eu quero um arqueiro Eu quero um summoner Tudo você consegue fazer lá Você customiza ele Do jeito que você quiser Isso é muito legal Muito legal Porque o jeito que eu jogo É diferente do teu jeito Entendeu? E as vezes jogar do teu jeito Pra mim é um saco E eu não vou querer jogar um jogo Se eu tiver jogado do teu jeito Mas do meu jeito eu vou jogar O do Metal Gear Você customiza todas as armas dele Nossa Todas as armas Eu vejo por exemplo Alguns youtubers E eles jogam com armas E eles jogam com armas muito diferentes Da minha Caramba E eu jogo com a minha E acho show de bola mudar Certo Outra coisa Na fase Você tem dezenas Dezenas De maneiras de você Fazer a mesma missão Caraca Toda missão Você pode ser totalmente stealth Você pode matar todo mundo Você pode ser stealth Entrando pela frente Pela direita Pela esquerda Por trás Tipo Você pode Não cumprir os objetivos Você pode tentar cumprir Todos os objetivos Que dá um outro Só matar também Só achar secreto Você pode só matar Entendeu Você pode só cumprir a missão E correr Ou você pode ir lá E cumprir Tipo Sem matar ninguém Entendeu Então assim Você não enjoa Eu já cansei De fazer as mesmas fases Porque é divertido Você fala Não Agora eu vou fazer essa fase Não é sem meta De bônus Assim De ranking Sim Sim Tipo Passou a fase Sem matar ninguém Ganhou uma medalhinha Sim Você passou a fase E você extraiu Três caras Outra medalhinha Você conseguiu Matar o cara A cem metros de distância Ah tá Você fez a fase Sem ser visto Aham Você Legal Você matou todo mundo Entendeu Então você Mas ela tem também Alguns pré-requisitos Uma listinha Tipo Fase Sim Sim As cabanas Lá 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 Aí tipo Tem lá Passar sem ser visto Passar sem matar ninguém Passar e matar todo mundo Você quer ver um exemplo Você viu Matar cem pessoas Você viu O meu primeiro vídeo Lá do Do Metal Gear Ah sim Sim Lá eu tava mostrando Como você fazer aquela fase Cumprindo os seis objetivos Ah Porque lá tem dois objetivos Que você tem que cumprir Você tem que chegar Encontrar o Miller E extrair ele Certo Só que tem outros seis objetivos Que você pode cumprir Enquanto você faz Aham Que são bem mais difíceis Do que com o Que é o cara Aham Entendeu Então isso faz com que O Metal Gear Não ficance Você consiga Ele não fica chato Não fica chato Certo Coisa que o Skyrim Também não ficava chato Skyrim é o único jogo Que eu E o The Witcher E o The Witcher Fica chato Ah tá Porque só tem Um ou dois jeitos De fazer Entendeu E é muita coisa repetitiva Bem Eu vou jogar o três Não é Eu concordo com você Que selecionar a fala Não modifica o final Sim Nossa isso eu achei muito ruim Você falou Não mas a personalidade dele Vamos fazer Não cara Aí a gente A gente diz pra mulher Não Não quero fazer isso Ele não vai pra ação do não Ele volta pras mesmas três fases Tá e agora Então vamos lá Matar o grifo Olha aqui E mesmo assim Liberdade Não é você ter a escolha de Não ou sim Liberdade é você poder fazer O que quiser Por exemplo No The Witcher Você tem a opção Vou matar essas cinco crianças Ou vou dar um doce pra elas Aham Tipo Porra Eu não quero matar as cinco crianças Mas eu também não quero dar um doce Exatamente Tipo Eu quero só passar vazado No Metal Gear E no Scar Você tem essa oportunidade Aham Porque por exemplo Eu posso passar Por exemplo Eu sou um Eu sou lá Eu sou lá o Snake lá Sou do mal Aham Só que eu não quero matar as pessoas Eu não quero matar as pessoas Necessariamente Certo Tipo É a minha escolha Só que às vezes Um cara É necessário eu matar um cara Aham E você fala Poxa Eu fui lá e matei aquele cara Não sei se entende Isso é liberdade Sim 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 É você falar Nossa eu escolhi quem eu matei Entendi Tipo Eu escolhi quais missões eu fiz Não é verdade Eu acho que é mais Que nem sei É muito Essa é a liberdade Essa é a ideia do Hideo Kojima Deixar você livre Pra criar alguma coisa louca Isso Pra você criar uma coisa Que outra pessoa Eu estou imaginando um dia Eu estou imaginando um dia que ele comece Que o povo é viciado em skin Ou se talvez você liberar Não já tem Criar as missões maluca Não já tem Já sério As pessoas criando as missões Pros outros fazerem Tem É que você invade a base do cara Não mas não só a base do cara A pessoa chegar lá e falar assim Ó Aqui tem tal coisa Não sei o que Não sei o que Não sei o que Descubram Tipo Whatever Não Tipo Você criar esses mapas Que nem por exemplo Pegar o Warcraft E criar um Dota Por exemplo O Half-Life Criar o CS Só que fazer em cima do Metal Gear Só que não um jogo diferente Com o Solid Snake Só que tipo Uma fase Extra Ou skins extra Pra ele vestir roupa Arma extra Eu acho que é Digamos que seria muito trabalho Assim Também tem que ver se vale a pena Não Era só eles abrirem Pra comunidade E criar na verdade Não Uma coisa você abri Outra coisa Mas se você abrir Você tinha que dar Meios a pessoas fazerem De maneira intuitiva Ah tá Entendeu Tipo Jogos da Morte Você prevê Que as pessoas Vão fazer aquilo É tipo isso Mas é muito Então o jogo Eu acho muito bom Assim sabe Eu acho que você Não cansa Isso que é o mais Respeito no jogo Por isso que é vici Sim por isso que é vici Você não chega a cansar Não é igual do Witcher Do Witcher eu joguei Do Witcher 2 Eu tô falando tá Sim sim Do Witcher eu joguei 60 horas 59 ali E nossa Eu não aguentava mais jogar O Metal Gear Eu joguei 141 horas E tô E é pilhado ainda Pra jogar Entendeu Porque tá difícil Não pilhado no sentido Que eu quero jogar Entendeu Foi como eu joguei Os Batmans O Batman Arkham City Eu joguei E quando eu fiz Tudo de tudo Eu parei de jogar Porque não tinha mais nada Mas se tivesse Eu jogaria Entendeu Não tinha mais Não tinha mais o que fazer Porque ele me permite Fazer várias coisas E não é um jogo Com tanta liberdade Assim O ideal do escudo É a mesma coisa Eu joguei 300 horas E Porque ele me permitia Ser diferente Entendi Coisa que o The Witcher Eu quero ver se o 3 Permite isso Mas segundo os meus colegas Não é tão livre É Entendi Até a gente Tava gravando lá Mas enfim E daí o Hideo Kojima Voltou Fez o 5 Saiu E agora o que ele tá fazendo Agora a gente vai ver Acabou de sair É verdade Ah ele saiu o mês passado O que? Acho que faz um mês Ah é que o Metal Gear Ele é novo Ele não anunciou nada O Metal Gear saiu o que? Uns 3 meses? 4 meses? Eu acho que sim Foi isso então Ele acabou de sair Vamos ver o que ele vai aprontar O que ele vai fazer Mas ele não deixou nada Na entrevista dele aberto Não 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 deixou Acredito que ele esteja negociando Alguma coisa Deve ter negociado já Acho que ele não ia sair assim Aham Acredito que já fazia tempo Já que ele tava preparado pra sair Então é isso cara Mas essa é a historinha Do nosso querido Metal Gear Hideo Kojima Foi lançado Cara Dia 1 de setembro de 2015 Mundialmente Nossa cara Vai fazer um mês Que o Metal Gear Solid Nossa Foi lançado realmente Já fez 140 horas Puta merda Vai ser um noob Você devia estar aí Com 20 horas por dia Vezes 10 Você devia estar com 200 Cara No mínimo No mínimo Eu bostinha Bom galera Foi isso Falamos aqui De Okojima Nosso podcast Aqui Semanal No Brisando Forte Não esqueçam de curtir Lá A página Não esqueçam de Se inscrever no canal também E E é isso E Até o próximo Não teve piadinha Nesse nem nada Eu vou fazer a apresentação Só pra você digitar Depois Pode ser Pode ser A gente fala alguma coisa aqui E daí eu Vamos ver como é que vai ficar Então Pera aí Deixa afinar a garganta Bem vindos ao Brisa Nossa Viajei Pera aí É Você está ouvindo Brisa Cast No Brisando Forte Bom galerinha Aqui quem fala É o Gudu E Eu uso uma caixa Para me esconder Não Ficou meio bosta Essa entrada Mas tudo bem Aí você faz a tua frase De piada Não Mas é que Todo podcast Faz isso Você vai ter uma frase De impacto Piero ou não Não sei Eu sou o Piero E Metal Gear Solid E De Okojima Está difícil Não sei Eu faço depois Ah não Beleza Daí eu ia falar Bom Então Piero Vamos para A leitura de Comentários Ou mensagens Deixadas na página Não Não vamos Porque infelizmente Ainda não tem Mas Galera Se vocês quiserem Né Se vocês escutaram Esse podcast Vocês podem estar Entrando lá No Brisando Forte No facebook .com Brisando Forte E deixando sua mensagem Lá Só que a gente Quer Referente A esse podcast Aqui Aí a gente Lê no próximo podcast Certo Só que Tem alguns pequenos detalhes Que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que Deixar o nome De vocês A idade O seu cargo Função Cidade E da onde Vocês estão Por exemplo Eu sou o João Tenho 25 anos Sou estudante Falo de Brasília Brasil E achei Que vocês Falaram Muita Porcaria Nisso Você faz um textinho E a gente vai filtrar Lá os melhores textos Certo Agora vamos aqui Para O Juba Solidária Bom Não vamos de novo Porque não teve ninguém Que fez doação de cabelos E também Ninguém que doou o sangue Se você doou o sangue Também Deixe a mensagem Nos comentários do vídeo E manda mensagem Para a gente Lá no Facebook E no último podcast Porque a gente Vai estar lendo Nosso querido Nenê Robô Nosso querido Nenê escravo Ele vai estar Fazendo esse filtro Para O próximo Podcast Certo E bem vindos Ao momento Divulgação Na cara Vender 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 Também não temos Mas se você quiser Divulgar no canal Entra em contato Com a gente Para Esse quadro E anuncia Aqui Eu vou estar anunciando Aqui para vocês E curtir O Gudu Oficial Lá no Facebook E também Se inscrever Lá no meu canal Que está lá no Facebook Também Ok Então É isso E vamos agora Com Hideo Kojima E Metal Gear Galera Então Era isso Mas daí A apresentação Como esse é o primeiro podcast A gente Já ia Não sei Ficou meio Frustrante Esse quadro Mas eu queria ter Um Tipo Leitura De De comentários Eu falei Então vamos agora A leitura de comentários Mas como esse é o primeiro Não tem o que fazer Ou leitura de mensagens Daí Você pode colocar isso Cortando assim Colocando as vinhetinhas Tá ligado Alô Piero Tá aí Caraca Ixi Eu acho que ele caiu Bom Piero Então é isso Cara Se edita lá Ver se fica decente Que como a gente Não tem muito Não adiantaria Fazer a leitura de e-mail Sendo que não tem e-mails Para ler Mas enfim Eu acho que É um jeito de De propor Para as pessoas Enviarem com esse primeiro podcast Que a gente vai fazer Outros podcasts Né Ah e uma coisa aqui Porque dá para finalizar É Só um momento Bom galera Então se você gostou Desse podcast Não se esqueçam De deixar lá Uma mensagem No nosso facebook Que a gente pode ler Uma possível Um possível erro Um possível fato Se né A gente vai fazer filtro E Vocês escrevem lá O que vocês acharam Também A gente vai estar lendo No próximo podcast Né Mas façam com esse critério Certo Coloquem o nome A idade Cargo de vocês Lugar de onde vocês moram E é isso Ok Bom Piero Daí você pode colocar isso Na entrelinhas Né Mas acho que isso vai ficar Meio Meio auto-entendível A gente pegar Ler leitura de comentários Fazer antes da apresentação Senão a gente vai direto Para os podcasts E fica meio estranho Uhum Mas eu fiz a apresentação De alguns ali Mas vamos ver Depois se dá uma Uma escutada Deu uma hora de Certinho aqui Meu Deus do céu Vou parar a gravação Não Muita coisa dá para cortar Eu fiquei falando Durante uma hora Falou cara Durante uma hora Parabéns 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 para nós Cara Era para falar de Drácula Mas o assunto Foi Metal Gear E deu Kojima Então passei Vou pausar aqui